Eu fui embora, meu amor chorou Tique, tique, taque do meu coração A serra de balada é semente de um novo dia O teste de sofrimento preocupado Tem mares e montanhas com você Eu quero ter namorado Eu quero ter namorado Tô lábia tão doido, você tem o mel Tudo azul, tua beleza, tua cor do céu Quero me aquecer, sentir o teu calor Rolar, rolar na cama e te chamar de amor Fazer-me poesias pra te conquistar Deixar-me ser minha mente como é que me for Quero me aquecer, sentir o teu calor Amor, é só me chamar Diga! Amor, é só me chamar Que eu vou Tô sentindo a falta de você Tô sonhando com teu beijo, eu quero amanhecer Mas como você se pergunta Que eu quero ter namorado Diga! Se eu quero ter namorado Amor, é que te manda, 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 é que te manda empresta Se eu quero ter namorado Se eu quero ter namorado Quero ouvir Fui embora, meu amor, e chorou Eu fui embora Eu vou nas asas de um passarinho Chique, chique, tá aqui pro meu coração Chique, chique, tá aqui Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim Que cura a honra na fé Teu planeta, Deus Girem, são as oito Joga, você joga Olha, meu amor É gêmeo, você não comece a falar Sua, não Joga pra cima, galera Minha pequena Nossa última estonave Minha pequena Minha pequena Minha pequena Sozinho Joga, 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 joga E voando bem alto Me abraçando Me abraço de um instante Minha pequena Minha pequena A força Você vem Vem Meu amor Sol Hoje o sol Mãe na terra Conecta, Deus Giremos Nós dois Arcar de noé Olha, meu amor É o final Da odisséia terrestre Suadão Seria demais Eu pedi agora Pra jogar pra cima Joga pra cima Minha pequena 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 Sozinho Joga, joga E voando bem alto Pelo espaço De um instante A força Canta Canta Vai, vai E meu Ah O que eu sinto por você Não dá, não dá, não dá Pra esconder O que eu sinto por você Não dá Só sei Que o que eu disse nesse As pernas desabedecem Conscientemente a gente dança As suas rias estão em balança Quando passa Só sei Que o chiclete é bom demais Vai, vai Não dá, não dá, não dá Eu quebre, balancei Se foi Agora que tu me fez dançar As mãozinhas pra lá Eu quebre, balancei Eu quebre, balancei Quero ouvir, quero ouvir Vai Eu 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 O movimento é sensual O movimento é bem sexy O movimento é Dançar aqui é uma bomba Para dançar isso aqui é Isso aqui Encher isso aqui Assim, assim, assim Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sensual O movimento é sensual Bota a mão na cintura Vai! Se joga! Quero te ver aí, vai! O movimento é sensual O movimento é sensual Vamos começar Devagarinho até em lá Devagarinho até em cima Em cima Se joga, se joga Devagarinho até em lá Em baixo Em cima Em cima Em cima Vem, vem, vem! Sensual O movimento é sensual O movimento é bem sexy O movimento é bem sexy Chegando o chupete Que essa nossa aqui é Uma bomba Para dançar isso aqui é Para dançar isso aqui é Para mexer isso aqui é Se joga assim Assim Assim, assim Uma bomba na cabeça Uma morra na cabeça Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sensual O movimento Agora Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até em cima Em cima Em cima Nesse movimento Devagarinho até embaixo Embaixo Se joga Em cima Em cima Vem, vem! Devagarinho até em baixo Devagarinho Embaixo Devagarinho até em cima Em cima Embaixo Embaixo Devagarinho até em cima Devagarinho até em baixo Eita, levadinha, boa! Música Música Preciso segurar essa onda E quer me afogar Preciso segurar essa onda Música 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 Foi no beijo Que a morena me deu Música Esse beijo Que aconteceu Música Um abraço Música 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 Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, diga, diga, diga Música 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 Vai! Quero ouvir! Fiquei louco Vem me dar mar Leva a minha chica Leva a minha chica Sou camelo Sou do mercado informal Com minha guia Sou profissional Sou bom rapaz Comprar partidas Sou de boa família Olha o povo Você vê na situação Ela não é a solução Sou ninguém Nem tem Pra quem apela Quando a pista cai em cima de Eu quero ouvir! Vai! Vai! Gol da polícia Cai em cima de mim Até parece que sou do pé Canta! Até parece Até parece Até parece Até parece Canta aí, diga aí Sou camelô Não é a solução não Não sou ninguém Nem tenho Pra quem apela Diga! Polícia Polícia cai em cima de mim Até parece que sou do pé Polícia cai em cima de mim Até parece que sou do pé Até parece 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 Yeah Seja um mulher Yeah Para, para, para Esquenta a mão no escopo Cante, cante, cante Olha que dia nasceu Para, para, para Esquenta a mão no escopo Cante, cante, cante Hey Que levada louca Uh Samba Que levada louca Que levada louca Que levada louca Diga, diga Chega, chega, chega Yeah Chega, chega, chega Uh Chega, chega, chega Diga aí Vem passar no candial 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 É, é É Você Não fico quieta Vejo o boneco Vem com o rap Para, para Esquenta a mão no escopo Cante, cante, cante Joga Vem, bate, bate, bate Esquenta a mão no escopo Cante, cante, cante Agora, joga Aê Que levada louca Quero ouvir, quero ouvir Diga, diga Que levada louca Tem chicleteiro aí? Tem chicleteiro, aê 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 Só sei viver, só sei transar com amor Vou ser feliz, e aí vai, se joga Só vou fazer, se você fizer com amor Você vai sorrir, fazer amor Vai, 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 vai Cada dia que eu te encontrar no paraíso Já não consigo evitar Essa galera chicleteira, bota pra ferrer Vou te possuir, vou te devorar com amor Essa vou fazer, se você fizer A cada dia que eu te encontrar no paraíso você vai viver Tem chicleteiro? Canta aí que eu quero ver, vai Quebra, quebra, olha o açaí Quebra, 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 olha o açaí Quebra, vai, vai Eu vou arrasar, te posso ir Essa vida Quero te ganhar, te posso ir Te namoro a vida bandida Tem papado lá Chiclete aí, pipética Rolou tudo pelo Doutor e Osmar de embalada no gueto Vamos decolar Nesse avião Sentir o fogo No maior trio do planeta Vambora, vai, 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 vai Tudo pra te dar o grande amor Toda a poeira do corão Balancei na corda bamba Cadê você? Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga ae, quebra ae Quebra ae, quebra ae O açaí, quebra ae, quebra E chiclete ae Quebra ae, quebra ae O aça virou O aça voltou O aça chegou O aça Meu coração Vem, joga, joga, joga Quebra ae Quebra ae, quebra ae Mais e mais Quebra ae É o chiclete com banana Seu kill Eu queria ser uma beira Pra posar na sua flor E fazer zuzu na cama E gerir sem sentido Na colmeia do teu sonho Eu quero ser teu cantador E chicleteiro é chicleteiro Cantador é cantador Haja amor Haja amor Haja amor Haja amor Pra plantar Haja amor Pra sorrir Haja amor Pra viver Haja amor Seja flor Joga, joga Eu queria ser Haja amor E fazer zuzu na cama E fazer zuzu na cama E gerir sem sentido Com o meia do teu sonho Eu quero ser teu cantador E chicleteiro é chicleteiro Cantador é cantador Haja amor Haja amor Pra plantar Haja amor Pra viver Haja amor Beijo no céu Diga Eu queria Galera da Polícia Civil, Polícia Militar aí Um abraço pra vocês E cantador é cantador E chicleteiro é chicleteiro Cantador é cantador Mais alto, quero ouvir Tem chicleteiro aí? Tem chicleteiro? Então canta, vai! E chicleteiro é chicleteiro Cantador é cantador E chicleteiro é chicleteiro Cantador é cantador E chicleteiro é chicleteiro Energia 100% Tem cabarela essa noite 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 E brasa do rolê Vai! Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso valor acabou Tô tentando louco Tô tentando louco Não importa o que diga Eu não vou voltar E nós subtenindo você Tô tentando louco Tô tentando louco course Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E levei ela pro salão Ela me disse Só dança se for o chicletão Joga! Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão E ela me disse O que? Só legal E você me conta bem Toque, toque, DJ Entra cá Toque pra mim Outra lambada Um toque pra nós Um toque pra mim Joga, joga Toque, toque, DJ Um toque pra mim Outra lambada Um toque pra nós Vambora, galera Docei demais E acabei deixando ela suada Ela me disse O que? Só dança se for Joga, joga Tancei demais Tancei demais E acabei deixando ela suada Ela me disse O que? Só dança Vai, 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 vai Toque, toque, DJ Toque pra mim Toque pra mim Toque pra mim E toque pra nós Joga, toque, toque, DJ Toque pra mim E o swing é chiqueteiro A mão pra cima A mão pra cima Está escrito no meu olhar Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu quis estar Pra quem me dera Vai Eu te quero só pra mim Com mais ondação do mar Não dá pra viver assim Com mais ondação do mar Não dá pra viver assim O teu sorriso está radiante Pra te feliz Acho que é amor Te vejo Ficacear Eu pensei você Quase a todo instante Se o jeito mesmo Me apaixonou O que fazer Pra te conquistar O que? Mas não dá Te dá um beijo Quem tá solteira? Quem tá solteira? O que mais quero É te dar um beijo Você bem sabe Que eu te desejo Está escrito no meu olhar O seu sorriso é um paraíso Onde contigo? Eu te quero só pra mim Com mais ondação do mar Não dá pra viver assim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Cheia de mania Cheia de manias Puta dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Mas o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te agarrar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer fechar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer fechar de você Balança! Balança! Cheia de mania Cheia de mania Puta dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Mas o que quer de mim Domina o meu coração Sem saber o que fazer Quero te agarrar Você não quer Bora, pai Não quer isso aí Então me ajude a segurar Galera de Salvador Tô na área Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Vai pra Salvador Você vai, pai Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Hoje eu quero amanhecer o dia Joga, joga, joga Com a galegona da Hilux Bancando tudo Tô no fluxo Tô no fluxo Garçom, décimo absoluto E hoje eu luxo E hoje eu luxo Quem paga as minhas contas Hoje eu vou amanhecer o dia Hoje eu vou amanhecer o dia Com a galega Com a galegona da Hilux Bancando tudo Tô no fluxo Garçom, décimo absoluto E hoje eu luxo E hoje eu luxo Galera do A.R. Com a galegona da Hilux Bancando tudo Tô no fluxo Garçom, décimo absoluto E hoje eu luxo E hoje eu luxo E hoje eu luxo E aí? E aí? Com a galegona da Hilux Bancando tudo Tô no fluxo Garçom, décimo absoluto Que hoje eu luxo Que hoje eu luxo Que hoje eu luxo